Vamos lá então, o bicho vai pegar lá no sul do estado. Criciúma e Brusque, em clima de decisão, é claro, é a primeira vez que os dois se enfrentam em uma final de estadual. E a expectativa tá onde? Lá em cima. Falta pouco, apenas duas partidas pra gente conhecer o campeão catarinense de 2023. Brusque e Criciúma definem quem ficará com o título deste ano. Sem muito tempo pra descansar após a última partida, os clubes já focam na decisão. A gente sabe das dificuldades, do cansaço, mas a gente vai superar tudo isso. Isso não pode ser desculpa, não pode ser algo que vai nos impedir de ir em busca da vitória. Falar, conversar, não tem muito tempo pra fazer. Há algo a mais de levar pra campo. O Brusque mira o bicampeonato. O quadricolor é o atual campeão catarinense e chega invicto pra essa final. Na primeira fase, fechou na terceira posição. E no mata-mata, eliminou o Concórdia nas quartas e o Barra nas semifinais. Já o Criciúma está de volta a uma decisão de estadual depois de 10 anos. A última vez foi lá em 2013, ano aliás do seu último título. Na primeira fase, fechou na quarta colocação. E no mata-mata, eliminou o Havaí nas quartas de final e passou pelo Ercílio Luz nas semifinais. E essa vai ser a primeira vez que Brusque e Criciúma definem uma final de campeonato catarinense. E claro que os dois estão com uma expectativa de levantar o título. Vai ser um jogo muito difícil, né? Como todos, vencendo o catarinense. Mas vamos trabalhar durante a semana aí pra chegar preparado e se Deus quiser sair campeão. A gente tem uma decisão muito importante pela frente. Pra quem sabe a gente consiga o nosso título aí, que é o mais importante e o que a gente umeja. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Brusque decide em casa. O primeiro duelo está marcado pra amanhã no Eriberto Wilson às 4h30. O Tigre quer fazer valer o mando de campo e abrir uma boa vantagem. Mas pra isso, vai ter que parar o time do Vale. O foco é a vitória e é isso que vamos fazer. É jogo aberto, 50% pra cada um. E fazer o nosso trabalho, pra nossa torcida em casa já no sábado. O duelo é bastante equilibrado. E Criciúma e Brusque querem contar com o apoio do torcedor pra ser aquele algo a mais. Dentro de casa, diante de nossa torcida ali, vai ser fundamental dar um primeiro passo muito importante das finais aí pra dar tudo certo e se Deus quiser sermos campeão lá em Brusque. Esperamos nosso torcedor lá também nos apoiando e se Deus quiser sair com resultado positivo e trazer essa final aqui pra casa e sermos campeão, se Deus quiser. Nossos jogos tem sido forte em casa e de novo nós vamos fazer um caldeirão e ferver sábado lá diante do Brusque.